Salve, salve Barrio Junior de novo. Rapaziada, sexta-feira rolê noturno. Como é que nós estamos? Dá hora o sonzinho. Aí ó, galerona. Vambora. Partiu, partido. Destino hoje é Divinópolis. É. Destino hoje é Divinópolis. Aniversário do membro do motoclube Paz e Bem. É o Mike. Não conheço ainda, vou conhecer hoje. Fui convidado ali pelo Edmar. Pegou a motoca aí essa semana. CB500X zerada mano. Top demais. Aí me chamou pra ir nesse rolezinho com ele. E bora. Eu chamei os meninos também, só que não deu. E o xjoteiro Vinicius tá atrasado. Mas eles vão alcançar nós na estrada aí. Mas vai ser de boa. O Edmar é aquele que tinha a Brutale. MV Agusta. Aí ele vendeu ela. Ficou por um tempinho aí sem moto. E agora pegou a 500. Pegou uma mais pra andar de boa agora. Fazer mais viagem e tal. Sem arriscar muito. Agora sim. Vambora. Galerona reunida. Os únicos que eu conheço aqui é o Edmar mesmo. O resto aí pra mim é desconhecido ainda. Mas a gente pega aquela amizade e já era. Galera top. E vamos que vamos nesse nível aí. Eu não conheço a galera, mas é nóis. Olha que da hora com os raios, velho. Nossa. Show, hein. Vamos lá. 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 Cuidado com o caminhão que eles jogam mesmo Ah, Canegona meu amigo Canegona nós toma linha de frente rapidão O problema é que você não conhece o jeito que eles andam né mano Depois acha ruim da gente estar na frente e tal Mas é isso aí É a primeira vez também E é isso aí rapaziada Chegando aqui agora em Divinópolis É, eu vim na frente aí Durante um bom E longos KMs Dá sei lá né mano Um medo de vir na frente Tocando uma galera que já é experiente e tal Que já anda mais anos né Mas aí chegou no meio lá E eles foram e passaram Aí é de boa Estão perdidos? Se acharam E o XJoteiro e o Vinícius não chegou Acho que eles não vai vir não mano O tempo tá muito cabrito Tá dando uns relâmpagos Caindo uns raios marotos Acho que ele não vai vir não Eu achei que aqui ia tá chovendo Ainda bem que não Olha uma twist aí ó Lendária Eita tio Mas que eu enfio na traseira dele Tá escutando um Gans nervoso Chegando pelo jeito é ali O XJoteiro O XJoteiro A CIDADE NO BRASIL E é isso aí rapaziada, a moto sempre proporcionando amizades aí né, desejar os parabéns pro Mike, gente fina demais mano, conheci ele, nossa, gente fina pra caramba, é as nada Pensa, Pensa E essa aqui é doidinho mal, zerinho Ó, pra quem gosta, fala que é ostentação, cadê a placa? Depois a gente vai fazer um teste ride né, avestrona, cabulosa Essa aqui vocês não conhecem, mas é a moto mais bonita que tá aqui ó Não é porque é minha né, mas essa moto é top demais, é dele Olha essa aqui mano, essa aqui sem dúvida é a mais cara que tá aqui hoje Olha o brilho do motosão Ela tem ré, ó, esse cabinho aqui é a ré dela Você puxa e ela vai pra trás Dá um salve aí Os atrasados Os atrasados é foda Galerona mandando churrasquinho pra dentro Nayara cara de tacho Dona dessa twist aqui foi pra Pernambuco, né Pernambuco Três dias e meio na estrada Você viu que é portão, você viu que é portão Você viu que é portão Você viu que é portão Nós Vamos voltar pra mais cara aqui ó Essa moto é linda demais, você é louco Os caras ligaram ela aqui, olha esse escapamento, ó Os dois caminhos Top, velho Esse aqui que é o aniversariante, rapaziada Bom salve aí, ó Mike Aê galera Gente fina demais, velho Muito obrigado pela presença a todo mundo Prazer Valeu A máquina ligou A máquina ligou, moleque Olha a ré A terra é bonita, cheia de luz Olha a moto tá fazendo mais barulhinha Ó, tem ré, velho Para Você tá maluco Valeu, obrigado É isso aí, rapaziada Aniversário dele foi top Venci bastante pessoas legais aí, mano Show de bola Tijoteiro chegou depois O Vinicius A moto do Tijoteiro deu um BO, mano Por isso que ele se atrasou Tijoteiro tá sem freio traseiro aí Perdeu o parafuso da pastilha Aí fodeu tudo Então vamos de boa agora 10h55 10h não, 11h Eu não acertei meu relógio Até hoje nada Mas é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado do videozinho Obrigado, Edmar, mais uma vez Pelo convite É... Esses churrascos assim Você não pode Chegar e já ir pegando, né, mano Se você não tiver o colete lá O brasão do motoclube, né Então ele é nosso padrinho aí Ele me chama e tudo Aí conversa com os camaradas aqui Organiza E põe a gente dentro do negócio, né Então valeu mesmo aí Por essa parceria, mano Top demais E que essa amizade nossa aí Dure por vários anos, mano Muito bacana E é isso, rapaziada Eu vou fechando o video por aqui Obrigado a todos vocês Que acompanham aí também Tamo junto sempre Espero que tenham gostado E é isso aí, velho Moto proporcionando Essas amizades aí sempre, né, mano Quando você acha que já deu Você vai conhecer mais um monte de pessoa E é isso que vale a pena Andar de moto, mano Então deixa aquele like aí Até o próximo video E é nóis, valeu